Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem funcionar de vítima Das circunstâncias E eu tô julgado na vida Eu tô curando a vida Às vezes eu me sinto Opa, fala perdida Você é bem como eu Conhece que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você leva pra casa E só faz o que quer Eu sou um homem Você é o que Deus quiser Que a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos valor A quase ninguém E a gente vai na vida, e não vai ter a sua cor Hoje o quebramos, hoje o quebramos Toda a forma de amor Oh, 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 oh. O que ta sentindo a heim Alone, yola, sim pra beber Nem vou juntar e, pequena das circunstâncias Você não dá lá pra casa e só traz o que quer Eu sou teu homem, você é minha ideia E a gente vem aqui junto, e a gente se vai bem Não desejamos mais a paz e viver E a gente vai dar lugar e qualquer sol for Considerando a luz e justa, tanta forma de amor A gente vai dar lugar e qualquer sol para a paz